Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amado irmão, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para a quarta-feira da segunda semana da Páscoa. Se você não é inscrito no canal, corre, se inscreve e ativa as notificações, tá ok? E de antemão, no final do vídeo tem uma novidade para contar a vocês. Então, se você ainda não sabe dessa novidade, vai até o final do vídeo para você poder ficar atento. Amados irmãos, a leitura se encontra lá em Atos 5, versículo de 17 a 26, que diz assim Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos Saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo E de falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o Sinédrio e o Conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram, dizendo Encontramos a prisão fechada, com toda segurança. E os guardas estavam apóstolos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que podia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então, o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Amados irmãos e irmãs, o relato de atos dos apóstolos, para você que tem acompanhado as primeiras leituras desde o início dessa Páscoa, eles vão sempre no mesmo norte. Nós percebemos uma grande coragem, uma grande ousadia dos apóstolos. Eles tinham coragem e ousadia porque nós percebemos que, na verdade, eles não tinham mais medo, porque o Espírito Santo os conduzia. Nós já estamos começando esse clima do Pentecoste que vem aí pela frente. Mas vamos olhar um pouco para o relato, né? Em primeiro lugar, no versículo 17, diz que levaram o sumo sacerdote, que seria o quê? O sacerdote principal. Geralmente, ele era meio que o cabeça do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de 70 homens ricos, bem educados, bem conhecidos, entre os judeus. E eles tinham um poder de decisão dentro da religião. Por isso que vai colocar levantar o sumo sacerdote, todos os do seu partido, ou seja, dos saduceus. E saduceus não acreditavam na ressurreição, nem em anjos, por exemplo. Até é bem interessante que, nesse texto, um anjo do Senhor liberta o povo da prisão. Eles não acreditavam nisso, né? Eles mandam prender os apóstolos. Por que eles mandam? Gente, eles são um povo que tem um poder. O Sinédrio tem um poder, uma hierarquia. Perceber que existia alguém tão poderoso ao ponto de que morreu e ressuscitou, e que agora se diz chefe, se diz rei de algumas pessoas, era pra eles uma afronta, aquilo que eles tanto almejam, que é ter poder, que é ter tudo nas mãos deles. Sabe percebendo a lógica? Então, por medo de perder o seu posto, de perder os seus cargos, eles acabam, de modo algum, querendo apoiar toda essa situação. Eles prendem, mas vai dizer que, durante a noite, lá no versículo 19, o anjo do Senhor abre as portas da prisão. Só que é muito interessante o que o anjo diz a eles. E de falar ao povo no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Em outras palavras, ó, em vez de vocês saírem dali, qual era a lógica, né? Vão sumando aqui, sumando Jerusalém, porque estão querendo prender vocês de novo, se escondam, façam alguma coisa. Deus não quer que ninguém se esconda. Talvez seja uma resposta para você que me acompanha, que você já passou por perseguição na sua paróquia, na sua comunidade, na sua pastoral. Quantas vezes passamos por inúmeros obstáculos. E, às vezes, a gente fica, eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim. Será que é tempo de parar? Será que é tempo de me resguardar? Amado irmão e irmã, Deus não quer ninguém parado, mas Ele quer que todos nós anunciemos o Seu amor. Deus quer o mundo todo, crendo nele e experimentando a Sua misericórdia. Por esse motivo, a mesma coisa aconteceu com eles. Não existe essa de ficar nos quatro cantos da parede, como tão bem o Papa Francisco tem chamado a nossa igreja. Saiam, seja uma igreja de saída, seja uma igreja missionária. Mas, continuando, e aqui, o sumo sacerdote chega e ninguém entende o que aconteceu. Quando chegam lá, veem que a prisão está fechada, com toda a segurança, mas ninguém sabe o que foi que aconteceu. Só que é interessante que eles percebem que eles estão no templo ensinando ao povo. E aí, pedem que vão até lá, porque eles têm medo de que o povo ataque eles com pedras. É interessante a gente perceber que eles não têm medo. Eles têm ousadia. Isso é característica de quem tem uma experiência autêntica com o ressuscitado. Quer saber se uma pessoa teve uma experiência com Cristo? Nota se ela tem medo de denunciar Ele. Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nós queremos ser como Pedro. O que aconteceu com Pedro? Pedro também é a imagem da igreja. Pedro estava diante de uma realidade e dizia assim, é você que andava com ele, Pedro? Não, 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 não sou eu. Não, vocês se enganaram. Não sou eu. E dentro de um tempo onde muitas vezes a religião é tão atacada, o Cristo é tão atacado, às vezes a gente também está sendo como Pedro, dizendo não, 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 não. Não conheço. Não faço isso na minha vida. Não siga essa prática. Mas quando nós olhamos o início da igreja, quantos derramaram o seu sangue por amor? E nós? Estamos fazendo o quê? Deus faz esse convite para nós, esse apelo. Vamos dar a vida. Inclusive, para finalizar, quero dizer isso para você. Na verdade, a grande mensagem que eles acabam deixando para aqueles que estavam liderando esse partido dos saduceus é o seguinte. O que nós pregamos é tão verdadeiro que nós somos capazes de dar a nossa vida, dar o nosso sangue, ser presos de novo, ser mortos de novo. Porque a verdade não se guarda. A verdade está além de qualquer prisão. Ninguém consegue guardar uma verdade, porque ela não consegue ser capida em nossa mão, por exemplo. Ela escapa, ela está além. Isso é mistério. E, diante desse contexto, quero finalizar falando da novidade. Se você já sabe, pode parar o vídeo. Se você não sabe ainda, quero te contar. Você, aqui na parte de baixo do canal, tem o nome em Seja Membro. Se você clicar nele, você vai perceber que tem uma parte chamada Discipulado. Por apenas R$ 24,99, você pode ter acesso a alguns vídeos extras que eu vou colocar só para esses que fizerem parte de Seja Membro, onde eu vou aprofundar alguns textos do Evangelho de Lucas durante todo o mês de maio. Vai sair um vídeo extra para quem é membro do canal. Tá bom? Nessa área do Discipulado. E também, já tem vídeos, inclusive, sobre alguns meios de como estudar a Bíblia segundo o Catecismo da Igreja Católica. Estou falando isso porque é extremamente importante a gente ter esse conhecimento. Você me ajuda a evangelizar. Não é para que eu fique rico com esse dinheiro, não. É porque eu preciso também comprar livros, buscar a formação mais adequada para poder ofertar o melhor para você. Tá bom? Se você puder me ajudar, sou imensamente grato. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E daqui a uma hora vai ao ar o vídeo sobre o Evangelho também desta quarta-feira. Até lá.